Não me descubras os olhos Não os queiras desvendar Toda a cor desfugiu desde que os recobri A sombra que saiu da luz do teu olhar Não vais chamá-los mais que eles já não olham para trás Não vais, deixa-os em paz, deixa-os cegar Não levantes a minha mão Não lhe tornes a pegar Longe do mundo voou e em cinzas regressou Depois que se queimou na luz do teu olhar Não vais tocar-lhe mais queimou e nada se desfaz Não vais deixar em paz, deixar deitar Não me acordes os sentidos Que eles não te podem escutar Beber de cor da venosa flor Criada ao desamor da luz do teu olhar Não vais falar-lhe mais que eles já não estão entre os mortais Não vais, deixa-os em paz, deixa acabar Não vais falar-lhe mais que eles já não estão entre os mortais Não vais, deixa-os em paz, deixa acabar Não vai, deixa acabar Não vai, deixa acabar O que é isso?